Há dois anos, com a cantora e youtuber Luísa Sonza, Whindersson Nunes vai se casar. Apesar de tentar manter tudo em sigilo, a coluna descobriu algumas informações sobre o evento e conta agora com exclusividade. Whindersson e Luísa vão se casar em março, no Nordeste. A família de Luísa, que é do Sul, virá especialmente para a ocasião. O local ainda está sendo mantido em sigilo, apesar da família e quer que tudo seja feito com descrição. Ele e Luísa já escolheram o terno e o vestido para o grande dia, mas as empresas escolhidas pelo casal estão sendo orientadas a não fazer publicações nas redes sociais até o dia do casamento. Atualmente, Whindersson e Luísa estão na Irlanda, os dois estão fazendo um curso intensivo de inglês que vai durar um mês. Os dois não estão na mesma sala porque o nível do inglês e de Whindersson é muito baixo comparado ao da noiva. Para saber mais sobre os famosos se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos, há dois anos.